Eu vou apresentar para vocês um método para a gente tentar traduzir tudo isso que foi falado hoje, tanto pela Fabiana quanto pela Juliana, sobre as necessidades emocionais do outro. Nós, seres humanos, temos uma série de necessidades fisiológicas e temos físicas e necessidades emocionais também. Então, eu queria apresentar para você um método de definição de necessidades emocionais que eu trouxe de um curso que eu fiz em Portugal, há alguns anos atrás, de parentalidade consciente. É um método que serve tanto para adultos quanto para crianças, serve para cônjuges, serve para famílias, irmãos, irmãs. E, realmente, depois que eu conheci esse conteúdo aqui, eu me transformei como pessoa. Eu consegui ver essas classificações nas minhas irmãs, nos meus pais, ficou mais fácil de entender os outros e eu consegui também me fazer entender melhor. Então, para mim, foi muito transformador. Então, eu queria apresentar aqui as bases desse método. A gente vai poder esmiuçar ele melhor nos nossos círculos de acolhimento parental, que vão começar em agosto. Desde já, vocês todos estão convidados. É um trabalho que a gente está fazendo com muito carinho lá na CIS, junto com o programa Humaniza. Então, realmente, a gente vai poder falar um pouco melhor, um pouco mais sobre o método laser nos círculos de acolhimento, tá? Mas eu vou lançar as bases aqui e quem quiser também pode pesquisar na internet. Eu vou passar o site para vocês, tá? Bom, esse método, ele é um filtro de entendimento sobre as necessidades emocionais humanas, né? O slide desconfigurou aqui um pouquinho, mas a partir da compreensão do que o outro precisa emocionalmente, a gente pode escolher o nosso comportamento como adulto, né? O que vai nos trazer saúde mental e emocional e mais sustentabilidade para os nossos relacionamentos. Então, é um método que foi criado por um estudioso da programação neurolinguística. Ele combinou dois métodos pré-existentes com o objetivo de criar relações melhores, pode passar, Gil. De criar relações humanas saudáveis, né? E prósperas, em sintonia com a intenção do igual valor. A Gil falou do igual valor lá quando ela começou a falar de parentalidade consciente. E o igual valor é a base para esse método aqui. O que que essa teoria fala? O igual valor é diferente de igualdade. O igual valor coloca todos os membros da família lado a lado com o mesmo valor e a mesma importância. É diferente de igualdade porque se a gente pegar uma criança de 3 anos e um adulto de 33, eles não vão ter igualdade de direitos. Um vai poder dormir meia-noite, mas o que tem 3 anos precisa dormir 9 horas da noite, porque ele precisa de uma X quantidade de horas de sono para se desenvolver. Então, esse método nos mostra muito sobre nós mesmos e sobre o outro. É um método divertido, é um método que acaba sendo usado fora dos contextos profissionais. No meu caso, eu comecei a aplicar muito porque para atender criança e atender criança numa cadeira odontológica, a gente precisa estar muito conectado com essa criança, senão a criança não confia no profissional. Vocês imaginam que para deixar uma criança numa cadeira sozinha, distante 2 metros ou 1 metro e meio da sua mãe, abrir a boca, deixar um profissional mexer dentro da boca dela, ela precisa confiar nesse profissional. E eu comecei a me perguntar por que algumas crianças se conectavam comigo e outras não. Então, isso me mostrou muito sobre os meus pacientes e depois eu consegui aplicar também com as minhas filhas, então foi muito interessante para mim, olha só. Esse método classifica as necessidades humanas em quatro cores. Todos os seres humanos possuem todas as necessidades, mas cada cor se sobressai em alguns seres humanos. Então, por exemplo, as pessoas de energia vermelha são pessoas que têm mais necessidade de reconhecimento. Pessoas de energia azul, mais necessidade de conhecimento cognitivo e controle das situações. Pessoas de energia verde, necessidade de conexão com os outros e de pertencimento a um grupo. Pessoas de energia laranja, necessidade de experiência e novidade. Então, a partir das necessidades da pessoa, ela escolhe a estratégia comportamental que ela vai usar. Então, só para vocês terem uma ideia, se vocês quiserem ir pensando nos filhos de adultos que vocês conhecem, fiquem à vontade. A pessoa de energia vermelha precisa ser reconhecida. Então, ela é uma pessoa determinada, autocentrada, competitiva. É uma pessoa do sim ou não, não tem meio termo. Estabelece limites nas suas relações, não se preocupa muito com os outros. Pode ser rotulada de uma pessoa curta e grossa, mas é porque ela tem realmente uma necessidade de ser líder, de liderar os ambientes. Na criança, essa energia se manifesta com liderança, organização de brincadeiras, persistência. A criança quer sempre ganhar, é uma criança confiante, é uma criança forte e pode ser rotulada de exigente, mandona, rude ou agressiva. A pessoa de energia comportamental azul precisa de controle, precisa de estar no controle da situação para se sentir seguro. Então, normalmente, é um adulto organizado, que gosta de rotina, gosta de estudar, adora uma planilha de Excel, quer sempre planejar as coisas, não faz nada de improviso, pessoa detalhista e que evita a incerteza. As crianças de energia azul são crianças organizadas, às vezes separam os carrinhos por cores, os brinquedinhos, os bloquinhos de madeira por cores. As crianças minuciosas, intelectuais, fazem muitas perguntas e podem ser rotuladas de tímidas ou críticas. As pessoas de energia verde precisam de muita conexão com os outros e o pertencimento a um grupo. Então, são pessoas muito empáticas, entendem sempre o outro lado, evitam isolamento, quer sempre estar em grupo, tem bastante cuidado com a natureza, gosta de causas sociais, normalmente são chamadas de fofas. Essas pessoas, na criança, essas crianças de energia verde, normalmente são crianças meigas, super emocionais, gostam muito de abraço e de contato físico, muito pensadoras, gostam de dormir com alguém do lado, sempre emprestam seus brinquedos e podem ser rotuladas de crianças sensíveis demais. Próximo. As pessoas de energia laranja, a necessidade emocional principal delas é experiência e novidade. Então, são pessoas que precisam sempre estar em movimento, pessoas muito criativas, dinâmicas, vivem o momento presente, não pensam muito no futuro, fogem de rotina, se expressa bastante, coloca o que pensa para fora, não pensa antes de falar, adora experimentar as coisas diferentes, na criança de energia laranja, são crianças exploradoras, divertidas, simpáticas, dispostas, sempre querem mexer em tudo, tocar em tudo, falam sem parar e podem ser rotuladas de crianças intensas. É muito importante saber que todos nós temos todas as necessidades emocionais elencadas aqui, só que, através de uma combinação de métodos, existem necessidades que nos deixam mais seguros. Então, fiz aqui um resuminho de cada uma só para a gente fixar. Pessoa de energia vermelha, tem uma energia mais assertiva, eficaz e prática, pode se mostrar autoritária, mas a energia vermelha na dose certa é essencial. A pessoa faz, realiza e alcança resultados, sempre acha que consegue e assume o seu espaço. A estratégia comportamental azul é a energia do planejamento a longo prazo. Sem azul, a vida fica sem rumo, porque essa pessoa não toma decisão por impulso, ela observa detalhes e é ponderada, então todo mundo precisa um pouquinho de azul também. A estratégia comportamental verde é uma energia vital, pois sem ela não há orientação para o outro. O verde é super ligado no outro. É uma pessoa que serve continuamente, oferece ajuda, gosta de todos juntos e sofre com a separação. A estratégia comportamental laranja é a energia das mudanças, da resiliência. É a estratégia que vive o momento presente e se preocupa pouco com o futuro. Gosta de ver, falar, ouvir e cheirar. Chora e ri ao mesmo tempo. Então, como vocês puderam perceber, o ideal é uma combinação de todas essas energias, mas é óbvio que a gente consegue enxergar pessoas da nossa família e amigos dentro de cada uma dessas energias. E por que isso é importante, gente? Porque na hora que a gente muda a forma como a gente se relaciona, a gente consegue mudar o mundo. A gente vem trabalhando muito essa questão da violência e da cultura da paz. Em todos os aspectos da sociedade, tem muitos cientistas estudando isso. E quando a gente passa a olhar para quem está dentro da nossa casa a partir das suas necessidades emocionais e mostra para eles, principalmente quando é criança, o nosso amor incondicional, a autoestima dessa pessoa aumenta e ela passa a ter uma relação de colaboração com a gente. Então, independente de ser adulto ou criança, quando a pessoa é entendida, ela se torna menos violenta e a gente consegue se fazer entender melhor também. Então, eu acho que isso foi transformador para mim, porque eu entendi porque que uma criança chegava no meu consultório e era totalmente aberta, curiosa com o que ia acontecer naquela sessão, e outra criança chegava completamente reticente e esperava, às vezes, 20, 30 minutos para conseguir se abrir. Então, eu fui evoluindo, depois que eu conheci esse método, amadureci bastante, e eu acho que eu passei a olhar para o outro com mais empatia e mais compaixão. Então, trazendo para a parentalidade consciente, a observação atenta dos comportamentos das crianças, me dá insight sobre quais necessidades a criança está tentando satisfazer, e facilita o exercício da parentalidade. É igual a Juliana falou, a gente precisa olhar para a criança, a gente precisa quebrar o ciclo de violência com o qual a gente foi criado, com aquele autoritarismo, e passar a olhar para a nossa criança com mais empatia, como um ser pronto. Quando eu ouço pessoas falando que as crianças são o futuro da nossa nação, eu tenho minhas críticas, porque a gente sabe, quando a gente estuda a neurociência, que a criança é o presente da nossa nação, ela precisa ser enxergada de uma forma diferente. Se essa criança não perceber que ela é aceita exatamente do jeito que ela é, ela vai se tornar violenta, vai ter baixa autoestima, e eu acho que esse é o grande pulo do gato da parentalidade consciente, sabe? É exatamente o que a Juliana falou, mostrar para a criança, em pandemia, fora de pandemia, que ela é aceita exatamente como ela é, né? Esse que é o ciclo que a gente precisa quebrar. Aqui embaixo tem o site do Modelo Laser, se vocês quiserem acessar, metodolaser.com, tá? Depois a gente, quem quiser conversar também pode me escrever, que a gente pode conversar um pouquinho mais sobre ele nos nossos próximos encontros, que vão acontecer uma vez por mês, a partir de agosto.